Os dois aviões de caça Gripping fabricados na Suécia fizeram ontem o primeiro voo em solo brasileiro. Eles fazem parte de uma encomenda de 36 unidades adquirida pelo governo federal da fabricante sueca Saab. As aeronaves de uso militar aportaram em navegantes Santa Catarina na semana passada e ontem voaram do Aeroporto Internacional de Navegantes para o Centro de Ensaios em Voo na Embraer, em Gavião Peixoto, São Paulo. Os voos foram conduzidos por dois pilotos brasileiros da FAB que realizaram treinamentos na Suécia.